Não sei se descobriste a encantadora luz No olhar da mãe feliz que embala o novo ser Nos braços leva alguém em forma de outro eu Vivendo agora em dois se sente renascer A mãe será capaz de se esquecer Ou deixar de amar algum dos filhos que gerou E se existir acaso tal mulher Deus se lembrará de nós em seu amor O amor de mãe recorda o amor do nosso Deus Tomou seu povo ao colo, quis nos atrair Até em gratinão inflama seu amor Um Deus apaixonado busca minha ti A mãe será capaz de se esquecer Ou deixar de amar algum dos filhos que gerou E se existir acaso tal mulher Deus se lembrará de nós em seu amor A mãe será capaz de se esquecer Ou deixar de amar algum dos filhos que gerou E se existir acaso tal mulher Deus se lembrará de nós em seu amor